Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que é pra sofrer Deixa entrar a vida Vale mais é viver Vale mais o trem das cores Que uma existência pode perceber Vale nada, porta fechada Festa acabada, melhor morrer Melhor a emoção de tudo Que acontece em volta da gente Melhor chorar Saborosamente Por que viver Coração não tenha medo Pela porta aberta vai entrar a vida Com tudo que ela tem direito E você também Melhor a emoção de tudo Que acontece em volta da gente Melhor a emoção de tudo Melhor chorar E você também Melhor a emoção de tudo se caiu na água, se atirou na água. Não sabemos se é suicídio, corpo de bombeiro em ação, polícia militar. A gente vai tomar banho! A gente vai tomar banho! a gente vai tomar banho. A gente vai tomar banho! A gente vai tomar banho! O que você vai tomar banho? Você vai tomar banho? Você vai tomar banho! Se não tiver, vai ser amanhã. Mais uma boa banho. Quem tá lá? Pode levar banho! Parquei! Música Quem é essa mulher Que canta sempre esse estribilho Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar Quem é essa mulher Que canta sempre esse lamento Só queria lembrar o tormento Que fez o meu filho suspirar Quem é essa mulher Que canta sempre o mesmo arranjo Só queria agasalhar meu anjo E deixar seu corpo descansar Quem é essa mulher Que canta como dobra um sino Queria cantar por meu menino Que ele já não pode mais cantar Quem é essa mulher Que canta sempre esse estribilho Só queria embalar meu filho Quem mora na escuridão do mar Quem mora na escuridão do mar Quem mora na escuridão do mar Quem mora na escuridão do mar